Olá, salve, salve a todos vocês. Um abração para todos os meus amigos aí, que estão sempre aí. É um simples aprendiz curioso, um canal simples, mas sempre ajudando a vocês. Pessoal, quero dizer que entram lá no zap, que eu estou ajudando o pessoal, explicando as pessoas que estão conseguindo pegar a música. Lá no zap, lá, tá? Está sempre entrando pessoas lá e aprendendo a música comigo, tá? Eu vou levar uma sequência do Roberto, e vocês se liguem, porque essa sequência aqui é muito boa, tá, pessoal? Pode ser que a primeira música não seja boa, mas é uma sequência, mas eu vou começar por ela mesmo. Você passou por mim, sem dar minha atenção, mas logo percebi que para mim, seria o fim de uma solidão. Você está tão só, sozinho eu estou, que tal ir por aí e passear? Você está tão, sozinho eu estou, que tal ir por aí e passear? Nada por me dar, no carro ela entrou, E com o seu pezinho bem depressa acelerou. E com o seu pezinho bem depressa acelerada, 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 E eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar Para poder me explicar Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu nem as estrelas Nem mesmo o mar infinito Se não é maior ou não é maior Meu amor nem mais Não precisa jurar É teu somente teu Meu coração Não precisa brigar E nem sequer pensar Em solidão Não precisa brigar É teu somente teu Meu coração Não precisa brigar Não precisa brigar E nem sequer pensar Em solidão Não fique triste não Fazendo o fim Fazendo o fim Ferir O que faço Passo Quem sabe O que vem Andando um dia Na rua No meio Alguma coisa Caída no chão Bem curioso Aqui não fiquei E sem querer Espeguei minha mão O tal negócio Explodido Fez fumaça No ar Meio amedronado Não saí do lugar Um cara em minha frente De repente surgiu Sei que eu soubesse De onde ir e saiu Me agradecendo Disse Pode pedir Sou dos seus desejos Eu terei de cumprir Exitei Porém Tô bem Eu já sabia História De cor Que apresado Que iria melhor Garota Para comigo Ficar E muita grana Para varriar Mas não Sabia Que o gênio Era malandro Demais Conquistou Meu bruto E passando Pra trás Que falso Era o dinheiro Que ele me arranjou E quando Branco e ele Pensei Que pobre ficou Que jamais O povo Conseguiu namorar Muito Me põe No pedido Para ficar Exitei Porém Tô 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 É papo filme, se alguém diz que ela está errada, ela dá bronca, fica zangada, manda tudo pro inferno, e diz que hoje, isso é puder. Ela adora uma praia, e só anda de minissaia, está por dentro de mim, só demora, se o cara é caribu. Você deixou alguém a espirar, você deixou mais uma solidão. Você deixou alguém a espirar, você deixou mais uma solidão. Em mim era meu bem, eu pudesse outra vez te abraçar, e afastar para sempre a tristeza do seu coração. Esqueça que já fiz você jurar, esqueça que nem pode para mim. Eu estarei, sempre a espirar, e unir essa tristeza. O amor está tão longe de mim. E o bem não seja tão longe, escreva uma carta, meu amor, e mande outro beijo, por favor. Diga que você não me esqueceu, o seu coração ainda é brilho. Escreva uma carta, meu amor, escreva uma carta, meu amor, e mande outro beijo, por favor. Diga que você não me esqueceu, meu amor, escreva uma carta, meu amor, escreva uma carta, meu amor, e mande outro beijo, por favor. Diga que você não me esqueceu, meu amor, escreva uma carta, 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 meu amor. Diga que você não me esqueceu, meu amor, escreva uma carta, 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 meu amor. Diga que você não me esqueceu, meu amor, escreva uma carta, 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 meu amor, escre A minha vida teve Fim Do fim Jurei Tanto que venci Tudo que passe Com você Com você E é isso aí pessoal, tamo junto aí Uma sequência do Roberto Legal, né? Deixem um like pessoal Tamo junto, se inscrevam no canal Vamos recomendar o canal Obrigado a todos Vamos lá.